Chama vocês, caramba! Vai, Jair Alves! Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Tô contigo no ar, Ziquinha! Já foi a maior alegria do meu coração Bora, Letícia! Depois, foi a minha maior recepção Devia ter pensado antes De pensar uma vida por lance Como é que a pinda tem coragem De encher outras chances Tá mandando mensagem por quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que é tão difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem por quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que é tão difícil de esquecer Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Quem não gosta do careiro Por favor, se mude daqui Vai, vai, Jair Alves! Que que é isso, hein? Esse povo mais maravilhoso do meu O Taz Peri! Que já foi a maior alegria do meu coração Depois, virou minha maior recepção Não podia ter pensado antes Eu faro uma vida por lance Eu faro uma vida por lance Como é que ainda tem coragem De pedir um... Quero ver a voz da galera! Tá mandando mensagem por quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que é tão difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem por quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que é tão difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa O que que é isso, hein? César e Alves Vamos dançar meu beiradão É por isso que eu digo aqui, ó É inigualável Desce, desce, desce Desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho Botando pra rebolar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho Botando pra rebolar Bota pra cima, meu povão Faz aí, Alves Aqui não é forró Aqui é beiradão Vamos comigo, ó senhor Esse forró tá gostoso demais Eu quero é dançar Ai, novinha, vou chegando e parecendo até o chão Mãozinha no joelho Botando pressão Esse forró tá gostoso demais Eu quero é dançar Ai, novinha, vou chegando e parecendo até o chão Mãozinha no joelho Botando pressão Pega na cintura E põe pra rebolar Desce, desce, desce devagar Desce, desce devagar Mãozinha no joelho Botando pra rebolar Desce, desce devagar Desce, desce devagar Mãozinha no joelho Botando pra rebolar Esse forró tá gostoso demais, eu quero é dançar A novinha vai chegando e vai descendo até o som Mãozinha no joelho e botando bração Esse forró tá gostoso demais, eu quero é dançar A novinha vai chegando e vai descendo até o som Mãozinha no joelho e botando bração Pega na cintura e põe pra rebolar Desce, 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 desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando bração Aí conhece Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando bração E já me avisa isso Vamos botar o povo pra balançar, menino! Obrigado, família Souza! Boa, cara, seguiro, boa sorte Forró no interior Essa é a estoura 0-9-2-9-9-1-3-7-0-2-7-2 Moçada do Rio Mutuca Tamo com o mundo, tamo com o mundo, todo mundo comigo Faz aí a vez Ô Muro Muro Tuba Bora Max Quem sabe canta, quem sabe canta Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me entendo Tô quase doente de tanto entender E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisava o meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Mas não esqueci de quem devia esquecer No copo tem gachaça, no coração tem você Na pano de saudade, que maltrato e fato Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem gachaça, no coração tem você Na pano de saudade, que maltrato e fato Volta a beber, senão eu volto a beber Paísa e alvo Pela da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me entendo Tô quase doente de tanto entender E a batida do grave batendo sem compaixão Sobre esse piseiro pisava o meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem gachaça, no coração tem você Na pano de saudade, que maltrato e fato Volta a beber, senão eu volto a beber Volta a beber, volta a beber No copo tem gachaça, no coração tem você Na pano de saudade, que maltrato e fato Volta a beber, volta a beber Eu te amo e muita gente sabe Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sabe Desce na festa, se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que? Sabe por que? Eu não te largo Você faz gostoso Você faz gostoso e dá por eles condensado Sabe por que? Você não me deixa Porque eu misturo o romance com o sacadeza Vai me deixar Perder o passo A gente vai lançando o barco Vai me deixar Perder o passo A gente vai lançando o barco Eu te amo e muita gente sabe Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E aí se você é gostosa, se você sabe dessa festa Porque a gente vai lançando o barco Não me interessa Sabe por que? Eu não te largo Você faz gostoso e dá por eles condensado Sabe por que? Você não me deixa É que eu misturo o romance com o sacadeza Sabe por que? Eu não te largo Você faz gostoso e dá por eles condensado Sabe por que? Você não me deixa É que eu misturo o romance com o sacadeza Vai me deixar Perder o passo A gente vai lançando o barco Vai me deixar Perder o passo A gente vai lançando o barco Com a cara do meu paraná do Panaó Aí Para a sorte Dança na boa comigo aí Vai, Zaniel Eu quero ouvir você É forró, é bagaceira, é festa no interior Todo mundo vai dançando, Jair Alves acertou É forró a noite inteira, é festa no interior Todo mundo vai dançando, Jair Alves acertou Chugulugutugutudo, Chugulugutugutudo, Chugulugutugutudo O Jair Alves aqui é só Chugulugutugutudo, Chugulugutugutudo, Chugulugutugutudo Meu cadeiro da base é Jair Alves É alegria do povo, vamos ter de homem de novo Chugulugutugutudo, 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 Chugulugutugut Visualize! Realize! No새, no새! burno, burno, burno! Alô meu parceiro Bajo, alô Fraíton, galera do Esquema 10 Fala pro papai o que você quer, é, é amor, ou eu vou, vou te dar só amor Fala que fala pro papai o que você quer, é, é amor, ou eu vou, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá C9, vinte e tarde, camisola, quem é humana é você Eu tô solteiro e mazada, e comando essa parada, tô louquinho pra te ver, vocei na mão e vem Fala pro papai o que você quer, é, é amor, ou eu vou, vou te dar só amor Fala que fala pro Jair o que você quer, é, é amor, ou eu vou, vou te dar só amor Cheguei em casa, o filho do Acre Deus, comigo nas teclas Fala que fala pro papai o que você quer, é, é amor, ou eu vou, vou te dar só amor Fala que fala pro papai o que você quer, é, é, é amor, ou eu vou, vou te dar só amor Fala que fala pro papai o que você quer, é, é amor, ou eu vou, vou te dar só amor Fala que fala pro papai o que você quer, é, é amor, ou eu vou te dar só amor Fala que você quer, é, é amor, ou eu vou te dar só amor Fala que você quer, é, é amor, ou eu vou te dar só amor Eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calizou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a hora de compreender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Fico em... Agora, Samuel! Ei, eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Eu já superei você Que que é isso, hein? Se é Jai Alves Ao vivo no Sareiro da Varz, hein? Marcação comigo Adriano Divulgações Mural de Pernambuco Essa que eu vou dedicar a cada casal Nessa noite, hein? Quem sabe quando? Oi Não tô acreditando do que eu tô vendo Oi, oi Quem é se bom aí vai logo esclarecendo Como é que você tem a cara de pau Monteitando em cima da minha cama Virando o olho, me chamando de gostoso E dizendo que lhe ama Isso não é amor Se fosse amor, você não brincaria com o meu coração Isso lá é amor Virou putaria Mas qualquer coisa, mas tá de mim Isso não é amor Se fosse amor, você não brincaria com o meu coração Isso lá é amor Virou putaria Mas qualquer coisa Que galera linda do meu carreiro Pai Zanão Oi Oi Não tô acreditando do que eu tô vendo Oi, oi Quem é esse boy aí vai logo esclarecendo Como é que você tem a cara de pau Monteitava em cima da minha cama Virando o olho, me chamando de gostoso E dizendo que me ama Isso não é amor Se fosse amor Se fosse amor, você não brincaria com o meu coração Isso lá é amor Virou putaria Mas qualquer coisa, mas tá de mim Não tô acreditando do que eu não brincaria com o meu coração Foi isso aí Xavi 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 Não tô me reconhecendo Foi em casa pleno feriado Até o garçom Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado Que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Tô falando sério Não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Yeah Turma de colchinha Vem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Bota foto junto E o ponto a ti já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Jair Alves se espera Eu tô com pressa Mas se você vier Caneiro da Vaz Espera vocês Brasil Jair Alves Não tô me reconhecendo Foi em casa pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Yeah Turma de colchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Bota foto junto E o ponto a ti já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Eu para o ar me espera Eu tô com pressa Mas se você vier Caneiro da Vaz Eu amo você Olha o Jair Alves Isso é pra mostrar na Brás Adriano Divulgações do Mural De Pernambu O que é que é isso, hein? Ô, Delícia O cinto da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, florei, bebi Não veio em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora E liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Todo lado que bebe Todo lado que bebe Que sofre Que chora E liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida É pra galera Puxa e o Jair Alves Zero nove dois Nove nove um trinta e sete Zero dois sete dois Bora, Jandeir Bora, moçada O meu carinho da Vaz Cinco da manhã Chegando em casa Faz uma tentativa frustrada Bebi, florei, bebi Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora E liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Tô do lado que bebe Que sofre Que chora E liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe E quem sofre E quem chora E liga Agora, Marcos Eu tô chegando em Paraná Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta Que quando responde oi, meu bem E na mesma hora E na mesma hora Te amo Eu tô do lado que bebe Te amo e você Nem tu Lembra a gente no começo A minha língua A minha língua A minha língua todo volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta E quando responde oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Já Vou ficar com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo A minha língua todo volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo A minha língua todo volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Em nome de Fx10 Alô meu parceiro Moro Aquele atraso do centro de Manaus Bora, Marques, Guedes Pais aí, Alves Pais aí, Alves Dançando Olha o sentimento Tudo parecia Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os teus lábios Gira mundo Mas parece tudo sobrenatural Vocês e sim Eu vou me entregar Em uma noite que jamais vai esquecer Vocês e sim Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só meu Já faz muito tempo Eu não sei o que amar Minha linda cinderela Já faz muito tempo Eu não sei o que amar Minha linda cinderela Já faz muito tempo Eu não sei o que amar Eu tô no cadeira Eu tô no cadeira Eu tô em casa Vai Jai Alves Sou eu Pra você curtir Bora, Marques, Guedes Toda turma boa Que curte o Jai Alves na rede social Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os teus lábios Quando toco os teus lábios Gira mundo Mas parece tudo sobrenatural Vocês e sim Eu vou me entregar Em uma noite que jamais vai esquecer Vocês e sim Eu vou me entregar E o meu coração Mas é só teu Já faz muito tempo Eu não sei o que amar Minha linda Bela Já faz muito tempo Eu não sei o que amar Minha linda cinderela Já faz muito tempo Minha linda Bela Já faz muito tempo Eu não sei o que amar Moçada do Miriti Jaião Vem Lá do Buru Buru Do Sensai Manozetinha Olha o Jaião Vem Turma de Conchinha É bom demais menino Adriano Divulgações do Mural de Pesnambuco Alô meu povo Olha o Jaião Vem Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Vai Jaião Vem Todo mundo dançando comigo Alô meu parceiro Max Guedes Vai Jaião Vem O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que eu fiz besteira por ela Eu vacilei até todos meus notatinhos apaguei Mudei meu status agora tô complicado Porque sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby não vá Você Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Baby não vá Não se vá Baby não vá Eu quero ouvir o grito da monceira do meu parau Aí Vai Jaião Vem Vai Jaião Vem Bora Jaião Vem Bora Jaião Vem Agora Tome a senha do meu parau Porque sou a pessoa certa pra ficar do seu lado Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Tome a senha do meu celular E a galera vem dançando Dançando Olha o Jaião Vem Do carreiro da vaga Bumbo do sucesso Eu quero ouvir essa galera Marça comigo 092 99137